Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E pessoal, novamente nesse vídeo eu tô trazendo aqui pra vocês o aplicativo Clip Claps, beleza? Mas dessa vez eu tô trazendo aqui o vídeo novamente com a prova de pagamento, beleza? Então bora entrar aqui no aplicativo que eu vou mostrar pra vocês como você está ganhando. Após eu estar mostrando aqui pra vocês, no final do vídeo eu vou estar mostrando pra vocês aí também a prova de pagamento que eu já recebi aqui do aplicativo, beleza? Então, logo após você estar se cadastrando no aplicativo aqui, você já pode estar ganhando um dólar, beleza? O que é que você vai estar fazendo aqui? Você vai apertar em Render, ó. Após apertar em Render, pessoal, você vai botar o código de indicação aqui, beleza? Do seu amigo. Então, eu vou estar deixando um código de indicação aí na descrição caso você queira estar usando aí também, beleza? Então, bora lá. Voltando aqui, ó. Como vocês podem ver, eu já tenho um dólar e quarenta e cinco centavos novamente. Sendo que eu já fiz uma translação de dez dólares aqui do aplicativo. O que é que você pode estar fazendo aqui também pra ganhar, pessoal? Aqui do lado tem uma promoção, ó. Onde você convida amigos e você pode estar ganhando dez dólares aqui, pessoal. Após você completar isso aqui, beleza? Então, é muito fácil você estar ganhando aí, beleza? Tem dois jeitos aqui. Na verdade, tem vários jeitos, pessoal. Você pode também estar assistindo vídeos aqui no aplicativo, beleza? Como vocês podem ver, cada vez que eu vou assistindo, cada minuto de vídeo aqui, vai completando esses baúzinhos aqui embaixo. E esses baús, pessoal, eu posso... E esses baús, pessoal, eu posso estar abrindo aqui e posso estar recebendo moedinha, tanto como posso estar recebendo dólares aqui também, beleza? Depende muito da sua sorte aí. Mas é muito fácil você estar ganhando aqui no aplicativo. Eu demorei mais ou menos dois dias pra estar sacando dez dólares aqui no aplicativo, ou seja, cinquenta reais, beleza? Então, bora lá que eu vou mostrar pra vocês aqui a prova de pagamento, ó. Como vocês podem ver, eu tô com dois dólares e quarenta e cinco. Só que se eu apertar aqui em cima, pessoal, vocês vão ver que eu já retirei dez dólares aqui do aplicativo, beleza? Na verdade, foi nove dólares e setenta e cinco centavos. Porque teve uma pequena taxa aí do PayPal, que foi de zero vírgula vinte e cinco centavos de dólar. Então, como vocês podem ver aqui, fala que demora mais ou menos sete dias pra concluir a translação aqui, beleza? A retirada. Mas no meu caso, demorou quarenta e oito horas mais ou menos aqui no aplicativo e já caiu lá no PayPal, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, ó, nove dólares e setenta e cinco centavos. Então, bora lá pro PayPal que eu vou estar mostrando pra vocês como já caiu lá. Então, pessoal, vindo aqui pro PayPal, como vocês podem ver, essa translação aqui embaixo, ó, pagamento recebido, nove dólares e setenta e cinco centavos, beleza? Vamos apertar aqui pra vocês verem como não é print, ó. Você recebeu nove dólares e setenta e cinco centavos desse aplicativo aqui, beleza? A translação, pessoal, aqui é a data, ó, quatro de abril de dois mil e vinte, beleza? Então, realmente não é print aqui. Eu quero só estar mostrando pra vocês. Como vocês podem ver, convertido pra reais, deu quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos, beleza? Já transferi até pra minha conta bancária. Inclusive, já caiu lá na conta. Quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos. É que vale a nove dólares e setenta e cinco centavos, beleza? Então, é muito fácil você estar ganhando aqui no aplicativo. Não esquece de botar um código de indicação pra você já começar com um dólar aqui no aplicativo, beleza? Sem contar que também tem a promoção aqui de aniversário do aplicativo. Que você pode estar ganhando também dez dólares aqui ao convidar os amigos. Você pode também estar assistindo vídeos aqui e pode estar ganhando também aqui no aplicativo. Então, tem várias maneiras de você estar ganhando. O aplicativo é realmente top. Como vocês podem ver, eu já estou com dois dólares e quarenta e cinco centavos aqui novamente. Talvez amanhã eu já vou ter o valor pra sacar aqui no aplicativo novamente, pessoal. Então, esse foi mais um vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.